Fala galera rubro-negra seja bem-vinda ao canal Esporte Recife eu entendo. Vamos para mais uma notícia do leão, mas antes não esqueça de deixar seu like e inscrever-se em nosso canal, assim você estará fortalecendo nosso trabalho, a levar informações diárias a maior torcida do Nordeste. Presidente revela o que falta para iniciar obras na Ilha do Retiro e estima prazo para início em tempo recorde, diz o JC Pernambuco. Em meio ao debate rubro-negro entre Ilha do Retiro ou Arena de Pernambuco, o presidente Yuri Romão, do Esporte, foi questionado pelo repórter Igor Moura, da Rádio Jornal, sobre o tema. Segundo o mandatário, o cenário ideal seria seguir no estádio leonino, porém com mais estrutura. Eu gostaria muito de ter o caldeirão, mas com infraestrutura para atender o nosso maior cliente, que são os torcedores. Sejam eles sócios ou não. Sem estar rezando para que não tenha uma pane elétrica ou hidráulica, como a que estivemos a ponto de sofrer no último jogo. Uma pane nos elevadores, como tivemos, enfim. Eu gostaria muito de ter a Ilha com a infraestrutura que a gente pudesse dar o maior conforto ao nosso torcedor, conta. Romão se reuniu com arquitetos para discutir uma reforma na Ilha ainda na quarta-feira, dia 10. A confecção do projeto já foi autorizada e o mesmo deve passar por autorização junto à prefeitura. Nós estamos caminhando. Antes do jogo, ao contra o Tombense, pela Série B, eu tenho uma reunião com os arquitetos. Eu já autorizei a confecção do projeto arquitetônico, cuja finalização é demorada. Estamos falando de uma modernização de um objeto do futebol, um estádio, explicou o presidente. O chefe do executivo rubro-negro mostrou pressa para iniciar a obra, e estipulou um prazo, considerando um tempo recorde de aprovação do projeto. Ato contínuo, a gente vai para a prefeitura para aprovar esse projeto inclusive em tempo recorde. Eu tenho uma meta de que no dia 1º de dezembro quero tapumar a Ilha do Retiro, disse, se referindo à instalação de tapumes, material em prol de proteção provisória que serve para delimitar o entorno de uma construção. Mesmo ciente das cifras que envolvem a operação, Yuri Romão se mostra confiante em tirar o projeto do papel. É um passo grande e caro, mas a gestão sabe como transformar projetos em realidades. A gente está trabalhando para isso, não vamos vender nada ou fazer nenhuma loucura. Mas sabemos trabalhar, estamos caminhando nesse sentido de encontrar o folding para fazer a obra já a partir de 1 de dezembro. Qual sua expectativa para essa finalização? Deixa nos comentários.